E aí galera, tudo beleza? A Lenovo e a LG vem cativando cada vez mais os consumidores com seus ótimos lançamentos. No Brasil, os dois aparelhos lançados por essas fabricantes já estão entre os intermediários mais acessíveis da atualidade. Neste comparativo, iremos colocar frente a frente o K5 da chinesa Lenovo contra o K10 da sul-coreana LG. Então vamos ao combate. Iniciando pela construção de ambos, que basicamente são bem desenhados e acabados. Enquanto o Vibe K5 leva um acabamento em plástico e grande parte dela em alumínio, com parte das bordas também metalizadas, O LG K10 é todo construído em plástico, mas que não faz feio por conta de sua textura na parte traseira, botões bem localizados e telas sem emendas na construção. Nota 10 para os dois aparelhos aqui. O Lenovo Vibe K5 conta com ótimas configurações para sua faixa de preço. O aparelho vem embarcando um processador Snapdragon 616 64 bits de 8 núcleos, rodando a 1.5 GHz, junto com sua GPU gráfica Adreno 405, com auxílio da memória RAM de 2 GB. Que na teoria parece bom, mas na prática o K10 leva vantagem se comparado ao seu rival. Sim, de fato o Vibe K5 não se sai muito bem no que se refere a transitar entre aplicativos na multitarefa, especialmente quando colocamos um jogo pesado em segundo plano e em seguida precisamos retornar a essa atividade. Aqui o LG K10 com apenas 1 GB de memória RAM e o processador mais inferior, o MediaTek Octa-Core de 1.1 GHz, se sai bem melhor. Isso porque o Android 6.0 que roda sobre o K10 não onera o processador e trabalha da melhor forma para priorizar o desempenho e não o sistema operacional. Por outro lado, ambos possuem armazenamento interno de 16 GB, mas restando apenas 12 GB para o usuário final. Ainda é possível expandir através do microSD ou cartão de memória. Na câmera principal, ambos possuem um sensor de 13 MP com flash LED e com a capacidade de fazer filmagens em Full HD, com recursos de autofoco automático. Na captura de imagens, ambos parecem se assemelhar-se. Nada de tão surpreendente nos resultados fotográficos. A diferença maior fica por conta da câmera frontal, onde o K10 possui 3 MP a mais que seu rival totalizando 8 MP e consegue capturar imagens com mais detalhes e luz. No entanto, ambos fazem fail nas capturas noturnas. No quesito tela, o Lenovo K5 é um dos melhores em sua categoria. O Android possui uma tela de 5 polegadas com resolução Full HD, com 441 ppi. Na prática, isso não diz muita coisa. Isso por conta do tipo de tela, que mais parece ser uma daquelas TFT LCD. Já o LG K10 possui uma tela um pouco maior de 5.3 polegadas, com resolução inferior, apenas HD, com 277 ppi. Mas por incrível que pareça, o K10 parece exibir imagens sutilmente melhores por conta da sua tecnologia em cell touch e design conhecido como Ghost Bubble, composto pelo novo acabamento 2.5D Arc Glass da LG. Como esperado, o K10 aqui vai levar uma larga vantagem por já vir com o Android Marshmallow de fábrica. Enquanto que o Vibe K5 tem o Android Lollipop 5.1, que a Lenovo ainda não mencionou nada a respeito da atualização para a próxima versão. A vantagem aqui fica por conta do Lenovo K5, que tem 450 mAh a mais se comparado ao seu concorrente, que leva apenas 2300 mAh. O que deixa o Vibe K5 trabalhar por mais tempo durante as atividades do dia a dia. Bom pessoal, vocês conferiram a breve análise aí do Vibe K5, juntamente com o LG K10. Dois aparelhos na mesma faixa de aparelhos intermediários. Os dois, se você for procurar na loja online, está custando entre 700 e 800 reais. As principais lojas do varejo, você vai encontrar o aparelho e também no site oficial da fabricante. Bom, design dos dois aparelhos, bacana, porque o Vibe K5 aqui, por exemplo, leva um detalhe de alumínio, de metal, que chama muita atenção. Muita gente está dizendo que ele parece muito com o iPhone. Gostei bastante. O maior destaque do aparelho aqui é a tela Full HD. E por seus alto-falantes, são dois alto-falantes estéreo, com ótima qualidade. Câmera, 13 megapixels, mas não é lá essas coisas, não é um aparelho intermediário, não espere muito. As lentes são comuns, não há nada que surpreenda, tanto na câmera frontal, quanto na câmera principal. Já no LG K10, o que me surpreendeu mesmo foi o detalhe, essa textura aqui na parte traseira do aparelho. É gostoso de ficar pegando aqui, sei lá. E a tela. Entre a tela e a construção do aparelho, não tem emenda. Você vai ver uma parte aqui muito lisa. Eu achei muito interessante essa questão aqui da construção. O tipo de tela é ótimo, a qualidade é muito boa. O desempenho também. Apesar de ter 1GB de RAM, 1GB de RAM contra 2GB, o da Kenda consegue se sair muito melhor no desempenho. Vocês viram isso aí na questão da execução do Real Racing 3, no caso, a execução do jogo. Por exemplo, você executa a multitarefa, onde mostra os aplicativos abertos. E vocês vão ver que o LG K10 consegue voltar para o jogo mais rapidamente que o próprio K5, que tem apenas 2GB de memória RAM. Vale lembrar que enquanto o Vibe K5 vai com o Android 5.1 Lollipop e não sabemos se ele vai ser atualizado para o Android Marshmallow, o LG K10 já vem com o Android 6.0 e o Android Marshmallow, o que prioriza no que se refere ao desempenho do smartphone. Bom, esses foram meus comentários finais sobre esses dois aparelhos. Se você está pensando em comprar um desses dois aparelhos, realmente você vai ter uma grande dúvida, né? Porque enquanto um tem uma vantagem, o outro também tem vantagem em outro aspecto. Mas, são dois aparelhos da mesma faixa, custando praticamente o mesmo preço. Então, se você tem alguma dúvida que eu não mencionei aqui no vídeo, deixe nos comentários e eu tentarei responder a você. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, favorita. Até a próxima!